Era uma noite fria de Halloween na pequena cidade de Ravenbroco. As folhas secas se espalhavam pelas ruas enquanto crianças fantasiadas corriam de porta em porta, rindo e coletando doces. No final de uma rua estreita e mal iluminada, uma antiga mansão vitoriana permanecia solitária. Abandonada há anos, envolta por eras e sombras, todos a chamavam de A Casa dos Sussurros. As lendas sobre a casa eram muitas. Diziam que, décadas atrás, uma família inteira desapareceu misteriosamente em uma única noite de Halloween, sem deixar vestígios. Desde então, os moradores afirmavam que podiam ouvir vozes abafadas e risos perturbadores vindo de dentro da casa, especialmente nessa data. Naquele Halloween, um grupo de quatro adolescentes, Lucas, Júlia, Marcos e Ana, decidiu desafiar a superstição. Movidos pela curiosidade e pela busca por emoções, resolveram entrar na mansão para provar que as histórias eram apenas isso, histórias. Com uma lanterna tremulante nas mãos, Lucas abriu a porta enferrujada. O rangido ecoou pela escuridão. O ar dentro da casa era pesado, com cheiro de mofo e algo mais, algo podre. As paredes eram cobertas de retratos antigos, todos com os olhos parecendo seguir seus movimentos. Júlia sentiu um arrepio subir pela espinha, mas não queria parecer assustada. Vamos subir para o sótão, sugeriu Marcos, forçando um tom de coragem que ele claramente não sentia. O grupo concordou, embora Ana hesitasse. À medida que subiam as escadas em espiral, os degraus rangiam como se a madeira estivesse prestes a ceder. Então, começaram os sussurros. No início, eram suaves, como o vento atravessando as rachaduras da velha construção. Mas logo se tornaram mais claros, mais distintos. Saia! Murmurava uma voz baixa, quase imperceptível. Ana parou no meio do caminho, os olhos arregalados. Vocês ouviram isso? Perguntou, com a voz tremendo. Os outros a sentiram, mas continuaram subindo, agora mais apressados, como se quisessem chegar logo ao fim da escada. Quando finalmente chegaram ao sótão, a porta estava entreaberta. Lucas empurrou-a com cuidado, e a luz da lanterna revelou um espaço encoeirado, cheio de móveis cobertos por lençóis velhos. No canto, algo se moveu. Quem está aí? Gritou Marcos, tentando controlar o pânico. O grupo se aproximou cautelosamente. Quando puxaram o lençol, revelaram o espelho antigo, o vidro manchado pelo tempo. Mas o reflexo que viam não era o deles. No espelho, uma família os observava. Seus rostos eram pálidos, os olhos sem vida. As crianças da família sorriam de maneira sinistra, enquanto os pais mantinham uma expressão de profunda tristeza. De repente, as luzes da lanterna falharam. A escuridão tomou conta, e os sussurros se transformaram em gritos ensurdecedores. O que está acontecendo? Gritou Júlia, enquanto a porta do sótão se fechava com força atrás deles. O grupo correu para a porta, tentando abri-la, mas parecia estar trancada por dentro. O espelho brilhava intensamente agora, e, um a um, seus reflexos começaram a desaparecer. Ana foi a primeira a ser puxada para dentro do espelho, seus gritos ecoando pelo cômodo. Os outros tentaram segurá-la, mas era tarde demais. Marcos foi o próximo, suas unhas arranhando o chão enquanto era arrastado para o vazio. Júlia e Lucas, apavorados, tentaram quebrar o espelho, mas suas mãos passavam direto pelo vidro como se fosse água. Com um último grito desesperado, Júlia desapareceu, deixando Lucas sozinho. Ele olhou em volta, o pânico consumindo, até que finalmente sentiu uma mão gelada em seu ombro. Virando-se lentamente, viu a figura da mãe da família, seus olhos vazios fixos nos dele. Antes que pudesse reagir, ele também foi puxado para dentro do espelho. Na manhã seguinte, a casa estava novamente em silêncio, como sempre. As crianças voltaram às suas rotinas, esquecendo-se da noite anterior, e a casa dos sussurros permaneceu intocada. Apenas um novo retrato foi adicionado às paredes empoeiradas, o de quatro adolescentes, presos para sempre no reflexo sombrio da casa. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.